Esse vídeo é dedicado a você, é você mesmo, você que algum dia já chamou alguém de comunista de iPhone. Comunista! O objetivo aqui não é nem tanto fazer você mudar de ideia, calma, calma. Até porque eu sei que isso é bem difícil. O objetivo é a gente entender por que você pensa do jeito que você pensa. Vem comigo, porque nessa de tentar entender o mundo, talvez sejam reveladas algumas coisas sobre você também. Solta a vinheta da TV Gringe! A cada época tem o seu bilionário de destaque. Você sabe bem do que eu tô falando. É aquele cara que não apenas é rico, ele é um inventor, ele é criativo, ele é um agente da evolução da humanidade. Ele é quase uma deidade, ele é melhor do que você. Ele é o bilionário. Que eu sou rica! Hoje, esse cara é o Elon Musk. Mas uns 20 anos atrás, era o Steve Jobs. E assim como o Elon Musk, depois dele, o Steve Jobs também gostava de subir num palco pra anunciar os seus produtos. Mas tem uma diferença, né? O Elon Musk transformou esse negócio num circo. Tipo aquela vez em que ele anunciou um robô que seria o seu empregado doméstico. Levou toda a imprensa pra uma coletiva e mostrou isso daí que você tá vendo. Um funcionário dele fantasiado de robô. A p*** que pariu, hein? É de uma imbecilidade atroz. Reza a lenda que, pra variar um pouco, ele tava enfrentando nessa época uma queda nas ações da Tesla. E por isso ele fez desse auê todo aí, só pra chamar a atenção da imprensa e desviar um pouquinho o foco da atenção do que realmente importava naquele momento, né? Mas enfim, toda a estética dessa apresentação aí parece até uma paródia do que o Steve Jobs fazia 20 anos atrás. Wide-screen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. Ele fala em três produtos, todo mundo acredita e aí ele manda um famoso plot twist dele. Esse é um aparelho. E nós chamamos ele iPhone. Hoje, Apple vai reinventar o telefone. E aqui está. E assim, aos poucos, nessa apresentação, a humanidade vai sendo apresentada ao conceito de smartphone. Uma coisa que hoje faz tudo, né? Chama carro, pede comida, paga boleto, tudo. Naquela época, só ser um telefone que tocava música já seria um grande diferencial. Mas ele prometia muito mais. Ele prometia uma revolução no conceito de telefone. 4 smartphones, right? Motorola Q, the Blackberry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea six months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do you do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. E aí, depois de apresentar para a gente o problema que a gente nem sabia que os telefones tinham, ele mostra para a gente a solução, a tela sensível ao toque. With a revolutionary user interface is the result of years of research and development. Você ouviu aí, né? Anos de pesquisa nos levaram à tela sensível ao toque. É claro que você pode conceder à Apple o mérito de incorporar essa tecnologia a um produto que sim, mudou o mundo. Mas não foi a Apple que desenvolveu essa tecnologia. Muito longe disso. A tela sensível ao toque tem uma história que é mais longa que a da Apple. A Inglaterra leva o crédito pelo primeiro artigo científico descrevendo uma tela sensível ao toque. O texto foi publicado por E.A. Johnson em 1965. Ou seja, o conceito já estava estabelecido lá nos anos 60. A ideia, pelo menos, estava lá. E o Johnson era um pesquisador da Royal Radar Establishment, que é uma instituição pública inglesa. Foi esse pesquisador que imaginou uma tela sensível ao toque pela primeira vez e listou os avanços necessários da tecnologia para que ela se tornasse possível. Aí o tempo passou e a primeira implementação dessa tecnologia foi obtida, sabe por quem? Não, não foi por quem você está pensando. Essa implementação foi obtida por engenheiros da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que é mantida por dinheiro dos contribuintes de 23 países. Só que nem só de tela sensível ao toque se faz um smartphone. Um outro componente absolutamente necessário é a internet. Agora sim, agora sim vai ser iniciativa privada, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Então, a internet também foi desenvolvida a partir de uma instituição de pesquisa militar dos Estados Unidos, além de redes científicas. Tudo mantido com dinheiro público. A vida é dura. E fica pior, ou melhor, dependendo de como você olha. A própria Apple não teria chegado no estágio em que poderia investir no desenvolvimento de um produto desse sem auxílio estatal. O primeiro a investir na Apple teve que ser o governo dos Estados Unidos, através dos subsídios da Small Business Investment Company, que é um órgão de fomento a pequenos negócios. Ou seja, uma vez que a Apple tivesse crescido, depois de receber subsídio do governo americano, ela colocou dentro de um produto mais de 40 anos de pesquisas desenvolvidas dentro de instituições públicas. Tecnologias que foram bancadas por dinheiro público de mais de duas dezenas de países. A conclusão que muita gente não vai querer aceitar é que o iPhone não existiria sem o apoio estatal. E ainda assim, o Estado leva a fama de lerdo e preguiçoso, enquanto a iniciativa privada leva a fama de dinâmica inovadora. Mas hoje, eu vou te mostrar que, ao contrário do que te disseram, o Estado também empreende. Mas antes de chegar lá, talvez fosse melhor a gente tirar o grande elefante na sala sempre que esse assunto aqui surge. Sim, eu estou falando da expressão comunista de iPhone. A gente vai falar dela no próximo segmento. E antes de seguir adiante com o próximo segmento, eu queria te fazer um convite rapidão. O novo canal da TV Cringe. Está começando as atividades agora, né? Qualquer clique ali já ajuda muito, tá? A gente ia manter esse trabalho aqui que beira o inviável, acredite. Valeu! É difícil precisar como, onde e quando surgiu a expressão comunista de iPhone e as suas variações. Antes de ouvir o termo, já tinha twitteiro de direita achando contraditório ouvir mensagens anticapitalistas digitadas num iPhone. É que o Twitter identificava na mensagem Tweetado do meu iPhone. E isso aí aparentemente invalida completamente qualquer coisa que tenha sido escrita nessa mensagem. Pois veja, esse raciocínio só pode ser válido se a gente entender o iPhone como uma conquista pura, simples e direta do capitalismo. Uma coisa que não poderia nem existir se o capitalismo não tivesse vindo antes. Mas isso não é verdade, como você viu e vai ver ainda hoje. Por enquanto, você vai ficar com a melhor resposta dada por um comunista de iPhone quando houve a acusação de ser um comunista de iPhone. Mas o senhor é comunista? O senhor é clara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta pra ti. Flavio Dino já começa com dois pés no peito, né? Bem incoerente, hein? Hã? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Ato dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Rapaz! Que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? Hã? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial. Nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Alguns querem que a tecnologia seja para poucos, nós queremos que seja para todos. E ser comunista é sobretudo isso, defender a comunhão, partilha, defender a justiça social. São valores que devem ser sempre atualizados. Rapaz! Na cara! A gente olhar que isso, esses princípios são fora de moda, significa que a sociedade fracassou. Nós acreditamos na solidariedade, na convivência, na partilha. E, claro, que há projetos históricos de... A cara do André Aza, a cara dele. Esse não é aquele cara que gosta da camisa preta? A camisa preta. Hein? Ah... Qual é? No capitalismo também, qualquer sistema econômico do mundo tem seus acertos, seus erros. Não há mais, Carlos André Aza, aquela dogmatização que havia, obviamente, no século XIX. Porque a história muda. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada com mais justiça, as oportunidades. Essa é a pretenda. E qual o caminho, governador? E qual o caminho? Porque, assim, menos desigualdade. O caminho da política, sempre, né? Mas então o senhor contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou. Eu não sei mais o que é. Onde foi que ele falou isso? O comunismo. Acho que isso entra na pergunta que o André Aza fez, né? Como é esse comunismo em 2019? É o glossário. Pois é, eu lembrei daquela frase famosa do porta-voz do Trump, assim, que ele assumiu que cada verdade é uma verdade, é verdade relativa, lembra? Numa coletiva eles falaram que não tinha tanta gente. Fatos alternativos. É fatos alternativos. O comunista agora é fato alternativo, porque não tem definição. Não, Lida, é porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, o capitalismo inglês do século XVII ou XVIII não é o capitalismo inglês de hoje. Por exemplo, também não, porque... Então o comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. O Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim, o mercado é uma instituição da sociedade, não é uma instituição do capitalismo. E esse final talvez seja o mais importante. O mercado é uma instituição da sociedade e não do capitalismo. Tá, mas se isso tiver certo, esse exame de DNA fica mais e mais longe de apontar o capitalismo como o pai do iPhone. Ele não é o pai. Ele não é o pai. Boa noite, Brasil. Ele não é o pai. Ele não é o pai. Hoje, na amostra meteoro de arte digital, Vicardes Pixel. Tá lá, a arroba, Vicardes Pixel e a arte. Fica a recomendação não só para seguir essa arte maravilhosa, mas também para assistir Serial Experiments Lane. Altamente recomendável. Existem muitas razões para a gente pensar que o Estado é lerdo e estagnado e a iniciativa privada é agilizada, é criativa. E é claro que é interessante para muitos interesses que essa caricatura seja validada. Mas existem outras razões. A Royal Radar Establishment, que desenvolveu a primeira tela sensível ao toque, não investe em marketing, porque ela não vende, ela pesquisa. Sabe quem que investe em marketing? A Apple. E essa lógica certamente ajuda a fazer valer a caricatura da empresa empreendedora e o Estado que só atrapalha. Quem escreve sobre isso é Mariana Mazzucato, autora desse livro bem famoso, O Estado Empreendedor. Esse é o livro para quem quiser entender como essas caricaturas se tornaram tão populares. Foi o sucesso do iPhone todo para pessoas como Steve Jobs e o seu grande equipe de Apple e Silicon Valley? Ou foi o outro parceiro que nunca ouviu de ouvir sobre? Minha pesquisa na Universidade de Sussex está olhando para esse parceiro, o governo. Tudo que faz seu smartphone smart e não estúpido foi publicamente financedor. O internet, o GPS, a touchscreen display, e até Siri, o sistema de voice-activado. A Mariana Mazzucato, quando visitou o Brasil, explicou que esse jeito distorcido de ver o papel do Estado e das empresas acaba envenenando a relação entre um e outra. Essa entrevista aí, aliás, é tão boa quanto o livro. Quando você fala sobre o Inertio, isso é usualmente associado com o Estado em Brasil. O Estado é visto como burocrático, lethargico e incompetente e ainda se enxerga no meio do so-cólo do dinâmico, que é o private sector. Você não acha que isso é muito a realidade? Ou é que é mais uma myth que o Estado é necessário? Não só no Brasil, mas conceitualmente. Conceptualmente, eu escrevi um livro chamado The Entrepreneurial State, que foi traduzido em Brasil como Estado do Emprendedor, que argumenta precisamente contra a cartoon image, a dynamic, realmente energetic, creative, thinking-out-of-the-box, private sector, lethargic, dinosaur, bureaucratic, inertial, public sector. Porque, em fato, o que nós vemos, again, a evolução da informação tecnologia, nanotecnologia, biotecnologia, aerospace, em algumas vezes, é o exacto opposite, onde nós tínhamos uma criativa e dinâmica public sector, com a private sector entering apenas depois. E, se a partnership entre os dois, becomes a dinâmica uma, se você quiser, se você quiser, parasiticamente, ou se você quiser, parasiticamente, a parasiticamente emerge, que é que a private sector continua a dependa da public sector, para fazer o que é eventualmente, realmente, realmente, deve estar fazendo. E o que é interessante, se nós olharmos a história, é que private sector investimentos often increased quando there was proper deals com o governo. Então, por exemplo, um dos mais dinâmicos private sector research e desenvolvimento laboratórios na U.S. was Bell Labs, inside AT&T, e AT&T, at the time, era uma monopole, e o governo forced, basicamente, AT&T, reinveste its profits into the real economy innovation, big innovation, in order to retain its monopoly status. What we don't have today, are those kinds of healthy deals, where we don't just ask government for more, but it comes, if you want, conditionally, based on an increase in private sector investment. And that's a healthy deal, that's not a backroom deal. A expressão comunista de iPhone não faz sentido em nenhum lugar do mundo, mas talvez no Brasil ela esteja ainda mais absurda. E sabe por quê? Porque, como explica Mariana Mazzucato, o nosso setor privado não é exatamente o que mais arrisca e inova, não. Só para explicar, ela se refere ao capitalista ali como alguém disposto a correr o risco de inovar e empreender em grande escala, com grandes somas de capital, sem o real respaldo do Estado. Não tem nada a ver com você que abre uma lojinha com a cara e com a coragem e tá dando duro aí não. Quer fazer um teste? Para de trabalhar. Você continua ganhando dinheiro? Não? Então você não é o dono do capital, não. Você não é o grande capitalista. São outras pessoas. Quem conseguir entender isso só vai conseguir concluir que a expressão comunista de iPhone não faz sentido nenhum. Ainda mais nesse capitalismo sem capitalista, né? Ele, tipo, ele sentiu e falou assim, eu vou inventar o iPhone, e sentiu lá, coletando, possivelmente rodando, certo? Ele não tinha uma crew de caras ajudando ele? Claro, talvez ele tinha! Então, por que quando ele ia para essas festas nerds, ele não tinha um coro de cientistas atrás dele que ajudaram ele também? Ele saiu como ele era um Tesla. E aí, tipo, 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 tipo... Tappenando o eletricismo? Eu não sei. Eu acho que ele disse pessoas o que inventava. Ele disse o que inventava. Ele disse que ele disse que tinha, tipo, eu quero meu whole musica collection com essa phone. Tivemos! E tudo esses nameless, faceless, guys. Ficou. Muita isso acontecer. E aí, eles têm um grande nerd concerto e ele vai lá por aí, você consegue, você mesmo. Não beltos, não, você sabe, sneakers. E aí, você vai. Eu já disse que não é. Amém.